Só mais alguns segundos, nós vamos começar e... E é isso aí, estamos gravando! E aí, tudo bem? Quarto episódio da série 10 horas de história em quadrinhos e hoje usamos mais duas horas para poder fazer. No episódio passado nós fizemos a parte do roteiro, nós não fizemos o roteiro em duas horas. O roteiro na verdade é uma coleção de ideias que você vai tendo e vai anotando, por exemplo, não só o roteiro com uma história, você vai juntando várias cenas, juntando várias histórias. Pode anotar como eu faço aqui, por exemplo, anoto em pedacinhos de papel mesmo e aí depois você pode passar ali em um computador ou algo do tipo para depois organizar. Eu até prefiro na parte do papel, porque, por exemplo, se você pega vários papeizinhos desse, você escreve primeiro essa cena, depois você escreve essa, você pode ter uma ordem cronológica para essa aqui, só que essa aqui pode acontecer antes, aí você escreveu nessa ordem e você simplesmente troca e faz a mágica acontecer, né? Não é nada muito maluco. Quem acompanha nosso canal há mais tempo já sabe dessa imagem, né? É basicamente a parte do storyboard, que é o que nós fizemos hoje. O storyboard é... nós fizemos, por exemplo, aqueles desenhos de personagens para tentar enxergar a história em execução. O storyboard é a versão daqueles personagens mais a sua história na história em quadrinhos. Pessoal, alguns chamam de storyboard, alguns chamam de próprio thumbnails mesmo, né? É que não deixa de ser uma thumbnail e não deixa de ser um storyboard. Tem vários tipos de storyboard. Tem alguns que eles colocam... posso até arriscar aqui nesse. Tem alguns que, por exemplo, você tem aqui um quadrado e aqui você tem uma cena acontecendo e aqui do lado você tem um espaço para texto e aí nesse espaço para texto tem uma descrição de cena, tem um diálogo que não pode faltar, tem um efeito sonoro que tem que colocar uma onomatopeia, por exemplo, né? Tipo uma onomatopeia de um carro acelerando, alguma coisa do tipo. E geralmente a gente coloca as partes chaves, né? Porque muitas vezes você acaba adequando o seu roteiro para quadrinhos. Então, é bem comum uma coisa ou outra você ter que trocar uma frase e não dá para usar 100%. Aí você grifa mais ou menos assim o que é o essencial que não pode ser cortado. E basicamente eu vou dizer que eu trapaceei, vamos dizer assim, né? Porque nessas duas horas eu deveria ter feito as thumbnails, né? Para o nosso storyboard. Só que todas que eu fiz ficaram muito parecidas com essa e não ficaram meio forçadas, sabe? Essas aqui já tinham demorado para ficar prontas e elas são basicamente uma versão, vamos dizer assim, one shot de toda a história que a gente está escrevendo, né? Então é basicamente isso, isso aqui é uma versão. Lembra aquela parte do texto que a gente fazia? Cena, um, exterior, prédios, dia, não sei o que. Aí tem a descrição, aí vem para dentro e tem os balõezinhos. Vou mostrar aqui, não vou mostrar todas, né? Mas eu gosto de fazer dessa forma. Viram que tem só duas por lado? É a página da esquerda e a página da direita. É bem importante saber isso, né? Que é legal uma página puxar para outra. Mas principalmente é legal você não ter nada muito revelador do teu lado direito, né? Porque quando você abre, geralmente você está olhando para o lado direito. Quando você for ler a página, você vê uma página... Por exemplo, você vê a página 8 antes da 7 quando você for ler. Então é bom dar uma escondida, né? É sempre bom pensar nisso. Sem falar também que se você tiver que fazer algum corte, por exemplo, ah, não vai encaixar essa página aqui. É, eu já sei mais ou menos como que está a página do lado e posso, baseado nisso, puxar uma outra para cima ou cancelar por ali, né? Aqui a mesma coisa, né? Tem uma descriçãozinha do essencial, só para dar uma entendida, né? No que está acontecendo. Essas aqui eu nem tratei a imagem ainda no Photoshop. Mas é basicamente isso, né? A thumbnail é para você pegar a essência da página, né? Você tentar encontrar o jeito mais adequado para fazê-la. E ao invés de você fazer bem grande, né? E perceber só depois, pô, isso ficou errado. Você vai lá e faz menor. Então o que eu fiz nessas duas horas, se eu não... Se eu vou usar alguma dessas aqui. E eu mexi nos personagens, olha só como eles já estão. Lembra? O nosso personagem do meio, é... A gente era o que... De todos eles, né? Era o que estava com menos detalhes. Então eu tentei encontrar um pouco mais da... Da... Dos detalhes dele, até onde a gente pode ir, até onde não. Porque... É mais para ter um controle, né? A gente não pode... É... Como se diz? A gente não pode fazer ele complexo demais. Senão ele fica irreproduzível em outras posições. Inreproduzível no quadrinho. Vai ter que aparecer um monte de vezes, né? Então ele tem que ter alguma coisa padronizada nele. Que quando a gente for fazer, a gente sempre se lembre. Tentei encontrar aqui também o rosto dele e tudo mais, né? Foi o que eu mais tentei desenhar nessas duas horas. Dei uma ajustada também na proporção desse carinha aqui da direita, né? Ele estava completamente fora de escala. Eu não tinha percebido que ele estava fora de escala. Ele estava até um pouco torto. Dei uma endireitada. E aqui também na outra personagem, né? Coloquei um pouco mais de detalhe para ver também... A parte de contraste, né? Aqui nós vamos trabalhar com... Preto, branco e alguns tons de cinza. É bom para a gente ver se eles não estão com muito de uma cor e pouco de outra. Mais ou menos é isso, né? Para ter um equilíbrio, um controle. E aí eu acho que foi isso, né? Eu acho que foi. É, foi isso aí. Eu coloquei esse coldrezinho aqui também só para ter uma noção. Mas pode tirar. Pode deixar fora por enquanto. Ah, não. Deixa ali. Ah, deixa fora. Bom, então foi isso, né? Basicamente foi isso que deu para fazer nessas duas horas. Voltando rapidamente aqui para a parte do... Da thumbnail. É legal fazer um pouco... Os dois ao mesmo tempo, né? Pelo menos para mim, assim. É o que eu tenho feito nos últimos... Nos últimos anos, assim, né? Eu não deixo a história correr muito para frente. Tem muita coisa, assim... Anotada em papelzinho, né? Do que pode acontecer. Mas conforme vai escrevendo o roteiro, já vai... É... Imaginando alguma cena, imaginando alguma coisa. Essas cenas vão puxando... Meio que automaticamente toda a parte da narrativa, né? A distribuição dos quadros e tudo mais. Só tome um pouco de cuidado, né? Que isso pode dar um vício, né? Você pode acabar chegando a alguns pontos em que o desenho começa a passar na frente do que você já tem escrito. E aí, de repente, você pode querer fazer isso só para... Poder desenhar as coisas mais fáceis e tudo mais. Então, isso pode virar um vício, né? Mas eu tenho tentado controlar... É... Alternando... Toda vez que eu vou escrever aí uma parte, assim, da história ou fazer uma thumbnail... Sempre alternando os dois, né? Já vai imaginando a cena na cabeça. Não a cena inteira, uma cena chave. E aí já fica bem mais... Bem menos complicado, vamos dizer assim, para fazer, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Amanhã nós vamos subir o último episódio da série. Dê o ok se você gostou, o dislike se não gostou. E a gente se vê no último episódio de 10 horas de uma história em quadrinhos. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí